Ai meu Deus, eu tenho que te beijar outra vez. Tu és maravilhosa. Tu és linda mesmo. Mas ao nível das melhores do mundo. Pô, se esta mulher é maravilhosa. É verdade, é um talento. E agora esta personagem que ela faz nesta novela Espalho de Água é completamente fora do registro a que estávamos habituados. Parabéns, grande Luciana. Obrigada, querido. Olha, ai, meu Deus. Estás preparada para as nossas perguntas sobre pressão? Estou. Muito bem. Depois falaremos sobre as dúvidas, mas para já vamos às perguntas. Exatamente. Começa a nossa Rita Ferro, Rodrigues. Quem é a Luciana Abreu? Então, a Luciana Abreu é... é a mesma menina que há... 16 anos atrás? Mais madura e... com os sonhos a tornarem-se realidade. Diz-nos uma frase que te tire do sério. Ui, esta é bem à moda do norte. Mas isto é muito mal. Recordo-me muitas vezes, ainda hoje tenho um presente, esta frase. Olá, mas tu pensas que és quem? Eu disse que era muito mal. Isto não se diz a ninguém. Isto dá razão. É horrível isso. Olha, vamos para uma coisa mais feliz. Isto é pesado? É tudo assim? Não. É assim, não é? Não, não. É mais feliz. São mais altas e baixas. Mas é bom porque tu respondes com honestidade. Sempre. Isto é bom. O que é para ti um dia perfeito? Ah, e um dia perfeito? Um dia perfeito é um dia de muito sol, de amor, de mar, de música, de família, sem responsabilidades. Próxima pergunta. É muito simples também, querida Luciana. Se puderes escolher qualquer pessoa no mundo, com quem jantarias? Oh, com as minhas filhas. Não é? As minhas filhas são tudo para mim. São as pessoas mais importantes à face da Terra. Gostas delas? Pergunta clássica de João Baião. João Baião, exatamente. O que é que mais gostas em ti? O que é que eu mais gosto em mim? Além desse pernão maravilhoso. Dois, dois. Olha, o seu teu lado de cima acordou. Dois, dois. Dois, dois. Dois, dois está empatado. Vamos ver quem é que ganha. A minha força. Muito bem. O que te faz apaixonar? Ah. O que me faz apaixonar? Ah, pensa lá. A música. Foi uma resposta bem aqui. A música. Então vá, a música é? A música é a minha vida. Muito bem. Em dias de aperto, o sentido do humor é a melhor saída? Claro. Claro que sim. E isto faz-me lembrar já da apresentação do meu álbum no dia 23. Vou fazer um tributo à Célia Cruz, que tu conheces, aquela cubana maravilhosa que incendiou o mundo, com aquela alegria de viver, e que canta. Ai, para que orar? Sei lá, vida, é um carnaval e é mais belo viver cantando. A música é maravilhosa. Célia Cruz, diva. Esta mulher é incrível, ela abre a goela e é isto. Está abre isto. Parece, parece, parece. E é logo isto. Pronto. Olha, como é que tu lidas com a invasão da privacidade? Mal. Lido muito mal, como todos nós. Lido muito mal. A pergunta número 10 já respondeste, mas o que é demais? As tuas filhas são? As minhas filhas são o meu testamento, são a minha fortuna, o meu maior tesouro. Estão lindos. Muito bem, próxima pergunta. O que é que te deixa embaraçada? Embaraçada? Olha, a insensatez, sabes, Rita? A insensatez dos outros deixa-me embaraçada, deixa-me muitas vezes... Com vergonha? Envergonhada. Envergonhada. E nada posso fazer. Se pudesses recuar no tempo, o que mudarias? Absolutamente nada. Porque graças a esse tempo é que eu hoje tenho o que tenho e sou o que sou. Não mudaria nada, nenhuma lágrima derramada. Já derramaste algumas. Hoje já disse que te amo. Ah, tua querida, eu também te adoro, minha querida Diana. Tão linda. No amor há limites. Nem o céu. Nem o céu há azuis em carinho. A desilusão é? É uma tristeza. Mas ilusão é uma tristeza. É um poço de tristeza. Mas faz parte da vida também, é o que nos faz crescer às vezes no mundo. Querida, é. Mas não deixa de ser um poço de tristeza. Ah, é, é uma tristeza sempre. E esta música está-me a fazer lembrar o que é ser milionário. Tens a ajuda do público, da visão e do expresso. Se pudesses cheir, essa é gira. A pessoa transpirar. Se pudesses cheir invisível por um dia, o que é que tu farias? Ai, que fixe. Estou a pensar também o que é que eu faria. Ui. Daria apoio a todos aqueles que precisam. Saúde, amor, possibilidades. Acho que era o que eu faria. Mas isso era se fosse multimilionária, não era amor? Isso era se eu fosse invisível. Invisível? Porquê? Ser invisível é ter forças extraordinárias, não é? É poder tudo. Portanto, faria sem dúvida isso. Olha, é uma boa perspectiva. Há pessoas que fazem isto só porque são visíveis. Ah, isso é verdade. Isso é verdade. Essa é a perspectiva boa. Só fazem essas coisas por serem visíveis, porque senão não fariam. Eu agora acho que se fosse invisível... Ia para o escritório, lá para a casa, na sala oval do Trump, só para ouvir as barbaridades que ele diz. E fechar-lhe o cabelo. Não, e depois poder provocar o impeachment dele, que é para o homem sair embora. Era. Pronto. E acabava também com a guerra na Síria, essas coisas todas. Pois era. Só era invisível, podia fazer essas coisas. Era um grande poder. Pronto. O que te faz sentir amada? Pergunta 16. A família. O respeito. A consideração. Fazem-me sentir amada. E os, assim, os... E os beijinhos, e os amassos. Vem por a creche. Os amassos. O principal, se não existir, não há amassos nem beijinhos. É verdade, isso é verdade. Não gostas... Estás tão sério a olhar para mim. Estou... Estou a olhar para ti. Não gostas de pessoas que... Que mintam. Que mintam, que sejam dissimuladas. Que sejam fingidas. Falsas. Manipuladoras. Também. Conheces muitas? Dissimuladas. Querido que conheces o suficiente. Não preciso conhecer mais. Ela é bem gostada. Esta já chega. Exato. Já tens a tua dose, não é? Dissimuladas e fingidas. É você, não é? Sou invisível. Sou eu, sou invisível. Eu fiz a... A que te faz sentir amada. Fiz a 16. Tu és... Eu disse... Não gostas de pessoas que... Ah, então sou eu. Cuidado com esta. Cantar em castelhano tem outro salero. Cantar em castelhano... Olha, eu amo a minha língua. Claro. Português acima de tudo. Tanto é que o meu álbum todo... Em português, claro que eu intervalo ali com umas... Um francês, um inglês, um espanhol, futuramente com um chinês. Mas dá-me uma certa alegria cantar em espanhol. É. É. Tem um gosto. Faz-me mover-lhe as cadeiras. Sabe o que é as cadeiras? As ancas. Claro, as ancas. Muito bem. Muito bem. Como é que imaginas a tua vida daqui a 10 anos, querido? Até vai-te dar sorte para a tua história. Deus te ouço. Claro que vai. Ah, daqui a 10 anos? Sim. Podemos voltar a falar daqui a 10? Não gostas de imaginar? É que eu acho que a minha vida é tantos acontecimentos, não é? Que eu acho que, sei lá, não há-mos ter muito para falar. Mas, por exemplo, daqui a 10 anos, as tuas filhas têm aqui idade? Tadinhas. Uma tem 16 e a outra tem 15. Então eu digo como é que vai ser a tua vida. Com muita saudinha. Vai correr atrás dela. Pois, não sei. Leão, se tem... Tem 6. Não, terá 16. E a Liane 15. E a Liane 15. Duas brasas da Caio. E os vão 4. E os vão 4. O vosso filho. É isso? O nosso filho. Última para você. Eu sempre te disse que estavas à vontade. Já não é à vontade, é à vontade. Muito respeito por ti, minha querida Luciana. Pergunta número 20. Completa a frase. O meu coração é... O meu coração é... Das minhas filhas, do meu amor... É lá. E de todos aqueles que me amam. Dos meus grandes amigos. E o aplauso estas, Luciana, 20 perguntas. Olha, puxa... Não, não foi difícil. Veste muito bem. Não, me perdi. Estava a dizer há pouco a Luciana, quando ela estava ali depois da atuação, que estavas no Boa, eu sei que ela está a trabalhar imenso para a apresentação deste disco. Sim, até porque eu abri a minha produtora. Estás-te muito feliz ao mesmo tempo. Estás-te feliz. Muito feliz. Estou. Eu estou de bem com a vida. Estou a viver um dos melhores momentos da minha vida. Nota-se. Tenho muita responsabilidade em cima, porque é a minha produtora. É, pois é isso. É a I Am Productions, que está a produzir os meus espetáculos. Tu gostas de controlar tudo, não é? Sim. Eu gosto de controlar aquilo que eu mais amo fazer. Eu não quero que nada corra mal. Aliás, estes 15 anos que eu protelei, foi precisamente para não dar um tiro no escuro e colocar a minha carreira guardadinha assim numa gaveta. Mas acho que agora que finalmente vais lançar o teu primeiro CD, achas que chegaste ao patamar que tu tanto ansiaste e trabalhaste para? Eu cheguei, João. Hoje em dia tenho a possibilidade de ir para palco e as pessoas me conhecerem tal e qual como eu sou. Eu não vou estar a representar, eu não vou estar a interpretar músicas de outros grandes cantores, covers. Eu vou cantar os meus originais escritos e compostos por mim. As pessoas vão me ver tal e qual como eu sou. E por isso eu escolhi o meu CD preto e branco, porque eu sou assim. Eu sou ou preto ou branco ou 8 ou 80. Mas tu tens muitas facetas. Isso é muito engraçado, porque tu és uma menina. Às vezes nós olhamos para ti e és uma menina. Outras vezes olhamos para ti e és uma bomba de sensualidade. Danças muito bem. Tu tens um lado de mulher, já uma mulher muito segura de si, uma mulher fatal, pois tens um lado mais brincalhão também. Sim. E esta Luciana, todas elas estão em palco? Estão em palco com uma única preocupação. A minha voz. A partir do dia 23, sempre que eu pisar um palco, eu vou me concentrar apenas na minha voz, que foi o grande dom que Deus me deu. Verdade. E é a minha preciosidade. Por isso é que eu digo que este é o meu primeiro bebê. Vai ser um parto limpo, porque já passei pela minha metamorfose e estou pronta para bater as asas e voar. E portanto, este é um partamento completamente à parte da Luciana Abreu, atriz. Exatamente. Aquilo que as pessoas veem todos os dias. Ali eu não vou interpretar absolutamente nada. Ali sou eu, pura. A cantar, que foi o que eu sempre tinha que fazer. E a cantar o quê? O que é que mensagem queres passar às pessoas enquanto cantora? Que rir e sorrir dá saúde. Que temos momentos maus na vida. Que temos capacidade para os ultrapassar. Porque Deus não nos dá uma cruz que não possamos carregar. E... Eu sou uma mulher muito alegre, João. Apesar de todos os acontecimentos que me têm rodeado. És tu? Sou. Quero-te. Nem parecia a nossa Luciana. Sou eu. Sou eu, sim. Com uma equipa brilhante. O Sebastián, toda a equipa dele. É que esta miúda tem uma capacidade de transformação. Pois é, com certeza que tenho. E não é como a Tris. Tu entraste aqui hoje, no nosso estúdio. E és tu quando estás aqui connosco. Sempre és tu, não estás em Tris. Já foste. Mulherão ali a dançar. Divertida como tu és. Tu és muita coisa ao mesmo tempo. E às vezes olha-se e a pessoa nem a reconhece. Pois não, é. Agora nem a reconhece. Obrigada. Este é o videoclipe do Camarão. E agora, ao contrário daquilo que a comunicação social escreve, este grande modelo internacional não é o meu namorado. Ah, mas tens um namorado? É um modelo internacional. Tens um namorado? Tenho. Ah, não está bem. Tenho. O Santo António pegou-me uma grande partida. Ai, tenho um namorado. Pronto. Mas estás feliz, não estás? Estou. Isso é que nós gostamos. É que estejas feliz. Ai, a imprensa disse que era este. Diz-me. Mas não é. Aí eu passo a-me tudo ao lado. Muito obrigada, Cris. Eu sei que aplaudem por felicidade. Claro. Estão felizes por mim. Eu sei que sim. Muito obrigada. Então o amor não é a melhor coisa do mundo. Mas vocês sabem que eu fiz uma jura. Pois. Eu pensei que nunca mais ia voltar a amar. Oh, querida. Que era impossível existir um homem que me voltasse. Eu lembro. Falámos aqui disso. Tu dissestes, não, não quer nada. Mas já sabes que... É muito especial. A vida muda-nos. E ainda bem, os planos que este não tinha graça nenhuma, não é? O que seria, humilde, com a tua idade tão gira, tão nova, deixar de amar. Claro, com certeza. Isso é uma grande vida. O melhor é um destes, mal empregado. Dizia ser. Mal empregado. Mas de certeza que é uma pessoa especialíssima. Isso é tão difícil. Até porque quando nós temos filhos, filhos, já não é qualquer pessoa, não é? Que entra no nosso coração. Isso é um promenor muito, muito interessante. Claro. Bem, vamos lá então, resumir e concluir. Dias, vindo, três. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Vocês desculpem. Dias. Daniel Santa Cruz vem, de propósito, de Miami, fechar este espetáculo comigo. Ah, Tomas, é isso que íamos saber. Duvidados deste dia 23. Pois é, quem deixa para Miami e Cuba? Onde é que tu andas para fazer estas coisas aqui? Não, deixa eu ver. É ele que vem cá. É ele que vem cá, vai estar presente. Ainda há bilhetes à venda. Gostava muito de poder partilhar esta grande noite, uma das maiores... Estava tanto de ir lá. Estás no teatro? ...grandes momentos da minha vida. Foi aqui. Exatamente. Foi cá, Daniel. Foi um grande problema chegar até eu, não foi? E conheci-o da pior maneira possível, em Fatinha, lá louca. Pois foi aqui no Gran Tardos. Mas o que é que vai acontecer neste dia 23? Olha... Puderes voar, obviamente. Sim. E vocês sabem que eu adoro show, não é? Luzes, bailado... Vocês são alma gêmea. Sim. Não teve coisa para apelitar no casinho também, mas terás na próxima. Mas vês porquê que eu não tenho tanta coisa a acontecer. Mas eu quero, Sr. Filipe Laferro, o próximo convite que me fizer é dar a aceito o meu querido João Baião. Finalmente, que eu quero muito trabalhar consigo. Claro. E com este grande senhor. Ah, claro. Estou querida. Mas conta lá o que é que vai acontecer no casinho. 23, vá. Pronto, vou ter lá a minha família, os meus amigos, todos aqueles que me têm acompanhado e apoiado. E vou ser eu para vocês. Com bailarinos, sem bailarinos. Simplesmente eu, com bailarinos, com imensos bailarinos. Com um grande vídeo que me marcou, um dos vídeos que me marcou para o resto da vida. Que vou partilhar. Eu sou eu que vou partilhar convosco. Vocês vão ouvir da minha boca o que se passa neste momento comigo, na minha vida pessoal. Vou partilhar convosco. Vai ser um resumo da minha carreira também, a nível musical. E desculpa interromper-te. E a partir desse momento o disco estará disponível? Disponível, exatamente. E também nas plataformas digitais. Finalmente as músicas vão estar à venda, para quem quiser baixar. E agora estou com um grande dilema. Porque as minhas filhas interiorizaram que querem atuar comigo. E eu não sei onde é que as vão meter. Vocês quer arranjar lá um buraquinho. Vocês quer arranjar. Mas vou ter que fazer, porque está a ser mesmo... E eu não posso, não é? Não posso cortar as anzinhas. Mas são tão naturais, não é? Sim, com certeza. Olha, querida, se és que ias fazer uma partilha é porque sentes necessidade neste momento que, como tu dizes, renasces das cinzas de fazer alguns esclarecimentos, é isso? Sim. E vai ser no teu espetáculo. Eu estou um pouco cansada daquilo que escrevem a meu respeito. São os tais fatores externos que nós nunca conseguimos controlar. Quero partilhar isso convosco. Sinto-me na obrigação de o fazer, porque vocês são muito queridos, respeitam-me imenso, carinham-me imenso. E é um momento muito especial. Vai ser talvez um dos dias mais importantes da minha vida. Dia 23. E tinha mil e uma coisas para te dizer, mas nem me lembro. É tanto entusiasmo, é tanta responsabilidade em cima que... Está bem, querida. Olha, nós estamos aqui a desejar-te toda a sorte do mundo. Eu só não vou, ficas a saber, porque vou estar na guarda, no caminhão. Sim, pois. E eu vou estar ao teu lado, mas se tiver, pode falar, dá-te um beijinho no camarim. Eu adorava. Vou conseguir. Não consegues escapelir-te. Luciana, boa sorte e corra tudo bem. Querida, deixa-me só, por favor, mandar um beijinho muito grande a todas as equipas que estão a colaborar comigo, desde a Pixel, a Vidisco, a All Asian, a LVAM, a minha própria equipa, a todos aqueles, a minha família, que me tem dado um grande suporte e um agradecimento muito especial à senhora Dona Maria Odete Raposo e ao doutor Manuel Correia, que são os padrinhos das minhas filhas, os meus pais de adoção, de coração, que me impulsionam Bom, graças a ele estou a realizar um dos maiores sonhos da minha vida, que é voltar a estudar. Em outubro estou na universidade a tirar ciências da comunicação. Que linda. Muito bem. Muito bem. Muito bem. A seguir vamos ouvir mais um tema da Luciana. Parabéns, isso é que é uma grande decisão, miúda. Boa. Ainda vou contigo, acabar a conversar. Não, que linda minha querida. Muito bem. É assim.